Então, Giba, nós estamos aqui com um convidado muito especial, eu tenho, assim, uma admiração, um carinho enorme, tenho a felicidade de dizer que é meu amigo Marcelo Carvalho, coordenador, diretor, criador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é, assim, uma figura ímpar, Marcelo, eu já vou abrir aqui te apresentando, dizendo assim, não tem, na história do mundo, na história do esporte mundial, não só no Brasil, alguém que tenha feito e conquistado os espaços e as coisas que tu e o Observatório têm feito pelo esporte, pela inclusão, pela falta de sensibilidade das pessoas com tudo que, não só o que é racial, mas toda a inclusão que tem a ver, porque o processo do Observatório, ele tem levado à inclusão de vários outros processos. Então, dá o bom dia, as boas-vindas ao Marcelo Carvalho, obrigado por estar aqui na Band News, Marcelo. Eu que agradeço esse espaço e agradeço as palavras, né? Às vezes a gente ouve esses comentários assim, a gente não tem ideia do que o Observatório conseguiu fazer, mas aos poucos a gente percebe que existe uma mudança significativa no olhar do futebol brasileiro hoje, principalmente fora das quatro linhas, principalmente quando a gente fala de inclusão, diversidade e respeito. Então, eu acho que o Observatório conseguiu participar dessas construções. Para quem não conhece um pouco, explica para o pessoal como é que nasceu o Observatório, como é que foi a tua intenção inicial e onde vocês estão hoje, porque foi um caminhar muito rápido, né? Eu me lembro lá do começo, acho que foi em 2016 ou 2015, por aí, que a gente se conheceu, e tu estava lá levantando a bandeira, tentando botar isso na pauta dos clubes, da imprensa, mas foi impressionante como o Observatório conseguiu ganhar espaços, conseguiu entrar nas estruturas, assim, para pautar o assunto e também para levantar muitas bolas que não eram levantadas. Conta um pouco para a gente como é que foi esse começo e do que se trata o Observatório. O Observatório nasceu em 2014, 2 de maio de 2014, ano que vem já fazia 10 anos, e ele nasceu a partir do olhar que eu tenho como um homem negro sobre o futebol. Eu me criei na periferia olhando o futebol como talvez uma das poucas alternativas de ascensão social e econômica, e sempre imaginei o futebol como esse espaço democrático. 2014, início do ano, o Brasil vai ser de a Copa do Mundo, e a gente tem casos de racismo com o Marcio Chagas, o Tinga e o Aroca, março e abril de 2014, e aquilo chama a atenção de todo mundo, então vai se discutir muito, o Marcio vai à Brasília e tal, e eu vou pesquisar, assim, a quantidade de casos de racismo que tem no futebol brasileiro. E eu não encontro essa informação, e mais do que pesquisar os casos, eu queria pesquisar o desdobramento desses casos. O que acontece a partir de um caso de racismo, né? Porque na vida, dia a dia, a gente acompanha as casos de racismo, mas no futebol, que loucura é essa? Que dentro do futebol, que a gente tem grande quantidade de jogadores negros, a gente tem um caso de racismo e nada acontece. E aí eu fui começar a monitorar esses casos. Então o Observatório nasce com esse objetivo principal de monitorar e acompanhar os casos de racismo. Existiu uma pergunta que precisava ser respondida naquele momento. Os casos de racismo no futebol brasileiro são esporádicos ou eles acontecem com frequência? Aí o Observatório monitora os casos em 2015. Nós lançamos o primeiro relatório anual da discriminação racial, 25 denúncias de racismo no futebol brasileiro, 9 casos com desdobramento dentro da justiça desportiva, e de lá pra cá a gente lançou a semana passada o nono, né? O nono estudo, o nono relatório. E aí depois disso a gente vai se deparando com outras questões. Então o Observatório nasce pra falar de racismo no futebol, e hoje a gente monitora toda e qualquer forma de preconceito no esporte brasileiro e com brasileiros no exterior. E mais do que isso, né? Hoje a nossa pergunta é... A nossa afirmação é, né? Não podemos pensar no combate ao racismo no futebol enquanto a gente combater casos individuais de racismo. A gente precisa pensar numa estrutura. E essa estrutura do futebol, ela é extremamente embranquecida. Ela passa longe da questão de meritocracia, ela passa longe da questão de inclusão. E aí o Observatório, desde 2019, a gente tá conseguindo fazer esse outro debate, né? Que é, onde estão as pessoas negras no futebol? Por que o futebol brasileiro não tem técnicos negros? Por que o futebol brasileiro não tem dirigentes negros? Então é um outro debate. E aí, claro, a gente vai falar de branquitude, que é no sentido de... As pessoas entendam. Quando a gente tá combatendo o racismo, não é o negro contra o branco. O que a gente tá combatendo aqui são privilégios que o futebol escancara demais. Sempre que eu vou falando do lugar de fora, né? Eu não acompanho muito futebol, mas a gente percebe, né? Existem muitos jogadores negros, jogadores reconhecidos, consagrados. O melhor do mundo é negro e é brasileiro. Mas é como você disse, eles estão nessa posição e não numa posição de comando que pode decidir rumos do clube, mas também tomar atitude quando uma situação de racismo acontece. Seria isso? Isso. E a gente olha assim, né? A maioria dos dirigentes hoje no futebol brasileiro são ex-atletas. A maioria dos... Quem tá no jornalismo esportivo é ex-atleta. E não são negros. Então, o que acontece com essa quantidade grande de jogadores negros que se aposentam, aonde eles vão trabalhar? E por que eles não... E aí a pergunta é, por que eles não estão nesse espaço? E aí, como o Observatório trabalha muito com pesquisa, com estudo, nós lançamos esse ano ainda um levantamento da diversidade. Que mais do que falar que tem uma grande quantidade de jogadores negros, a gente queria entender se de fato tem. Porque a gente repete muito isso, né? A maioria dos jogadores são negros. São negros, de fato? Aí existe uma outra pergunta esse ano que rodou o Brasil, que é, o futebol brasileiro está embranquecendo. Mas aonde tá esse embranquecimento? De fato, ele tá embranquecendo, mas não tá no profissional. Se existe um embranquecimento, ele tá lá nas categorias de base e vai passar pela questão econômica. Se antes o menino era descoberto no Roger Machado, né? Descoberto no campo do Parcão, jogando futebol aos 17 anos, hoje o menino tá começando a ser descoberto aos 10 anos numa escolinha que ele precisa pagar pra estar lá. Então, todo esse olhar do futebol a gente precisa fazer. De novo, né? Na tua pergunta. Será possível um julgamento de casos de racismo no futebol com o Tribunal de Justiça Desportivo composto apenas por homens brancos? Quando o observatório vai fazendo, né? Esse debate, a gente vai ver o debate crescer tanto pra questão LGBT quanto pra questão das mulheres. Hoje, dentro do Tribunal de Justiça Desportiva, principalmente no SJD, a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres. Só que quando essas mulheres entram, elas entram pra julgar casos do futebol feminino. Aí, opa, tá? Mas só um pouquinho. Por que eu tenho que julgar casos do futebol feminino? Sim. Eu sou advogado, eu sou próprio direito de esportivo. O direito é o mesmo. O direito é o mesmo. Então, assim, e quem são essas pessoas, né? Eu acho que a grande pergunta que a gente precisa se fazer agora, toda vez que a gente fala sobre isso, alguém vai nas redes sociais e diz, pô, agora vocês querem cotas, agora vocês querem tomar de mimimi dizendo que tem que ter pessoas negras, isso é qualificação. As pessoas precisam entender quem faz parte desse lugar. Nunca é mimimi, gente. Não, é... Eu nem... Pra mim, o mimimi é um termo que já não dá nem pra discutir, né? Mas o que eu gosto sempre de chamar a atenção é quem faz parte desse lugar. Quem tem a possibilidade de ser, por exemplo, membro de um tribunal de justiça esportiva. Quem tem a possibilidade de ser presidente de uma federação. Porque eu acho que também esse debate a gente nunca fez. Esse debate é assim, pô, o presidente de federação, ah, tá lá. É alguém que tá lá. Então, mas como essa pessoa chega lá? Como eu me torno presidente de um clube de futebol? E aí, mais do que a questão econômica, eu acho que tem muita questão política também, né? A gente precisa entender o quanto o futebol ele ajudou a construir e influenciar esse Brasil. Quantos ex-jogadores e ex-dirigentes estão na política hoje? Sim. E usaram o futebol pra chegar nesse... É uma estrutura de poder, né? E o que gera em torno dos clubes, toda essa situação dos grupos políticos nos clubes, na política do clube, geralmente elas são lideradas por pessoas brancas, representando ali grupos de poder branco, né? E esses grupos de poder onde deveriam entrar na mão de negros não acontecem porque já tá tomado esse espaço. Então, precisa realmente uma ação que abra um espaço. Sem essas ações, elas não acontecem. Até, desculpa, Gil, se tu ia perguntar uma coisa, me meti no meio. Conversando com o Roger Machado, que é nosso amigo comum, ex-treinador do Grêmio, que talvez seja o único treinador hoje da Série A negro, né? Eu posso estar errado? Acho que sim, acho que sim. E o Roger dizia que ele tinha, e tem ainda, deve ter, dificuldades em dar instruções a atletas que, por ele ser negro, não levavam ele tão a sério quanto outros treinadores brancos. Ou seja, o racismo também tá nos atletas, né? Em relação à sua liderança negra. Então, é todo um trabalho cultural também, né, Marcelo? Todo um trabalho cultural, não vou lembrar o nome de um treinador. Ele passou, ele teve num clube há quatro jogos, na Série B. E ele disse, depois, quando ele sai, que os atletas olhavam pra ele com um estranhamento, assim. Quem é esse homem negro que tá nesse lugar? Porque, em 2019, quando a gente fez a ação com o Fluminense e Bahia, o Roger Machado e o Marcão à beira do campo, com a camisa do Observatório... Sim, foi histórico aquilo, né? Muita gente foi comentar dizendo que nunca tinha percebido a ausência de negros nesse espaço. Porque é isso, né? No Brasil, a gente tá tão acostumado a negros numa posição inferior, que a gente nem nota mais que esse lugar é extremamente branco. Esse dia teve uma foto dos presidentes de clubes, tava lá a Leila, a única mulher, mas os outros todos eram brancos. A gente tá tão acostumado com isso que a gente não se questiona. E quando a gente coloca uma pessoa negra nesse espaço, causa estranhamento. Causa a grande pergunta, será que essa pessoa é capaz de estar aqui? O Roger é algo que me chamou muita atenção, porque em determinado momento o comentário era ele não tem liderança suficiente. Aí tu fica pensando, Roger Machado foi capitão em quase todos os clubes que ele passou. Liderança? Ah, não. O Roger Machado é muito professoral. Aí tu fica pensando, pô, vocês exigem... O negro não pode ser inteligente, né? Eu ia dizer o quê? Vários treinadores são chamados de professor, então ele não pode ser professor. Não, não. E o mais novo que não é o problema. Tu exige que uma pessoa negra tenha qualificação. Aí quando a gente se qualifica... É assim. Ah, é professoral. Aí eu fico pensando, gente, o Roger Machado jamais poderia ser como treinador, como qualquer outro homem negro, um boleirão como treinador. Ele não ia ser levado a sério. Sim. A gente precisa dessa questão de... É muito louco isso, né? De mostrar quem é o fulano. Aí eu monto um currículo da pessoa negra com todas as qualificações. Ah, tá, não. Beleza, então ele pode estar aqui. Sim. Quando a gente coloca uma pessoa branca negra em espaço, ninguém queixora quem é essa pessoa. Uhum, sim. Essa pessoa tá aqui. Claro. Veio que fazer parte desse grupo. A pessoa negra, a gente tem que botar todo um currículo, então... E nesse lugar, eu fico muito feliz do alcance do observatório, né? Primeiro, quando eu viajo, assim, o estranhamento das pessoas de... Mas tu é gaúcho? Aqui mesmo, no sul, as pessoas me assistiam. Eu fui num evento, o cara me abraçou. Caralho, que legal tu tá em Porto Alegre. Não, eu sou de... Eu nasci aqui, gente. Então, assim, esse estranhamento é muito grande porque as pessoas imaginam que eu sou do Rio e São Paulo. Sim. E a outra questão é um trabalho no sul do Brasil ter conseguido alcançar essa proporção, porque a gente sabe, né? Aquela questão do sudeste, ele é muito forte. O eixo, né? Muito forte. Então, assim, o observatório conseguir chegar nesse espaço não sendo do eixo é uma vitória gigantesca. E outra coisa que o observatório conseguiu, e eu até tô olhando aqui o teu material falando justamente desse balanço das denúncias do ano anterior, é levar com que as pessoas denunciem, a pessoa que sofreu o ato racista, né? Porque teve um aumento de casos e você até aponta que não é só um aumento de casos, é um aumento das denúncias, porque os casos existiam. os casos existiam e existia um silenciamento do atleta. Então, por exemplo, o atleta sofria racismo dentro de campo e aquela coisa assim, não, o que acontece em campo morre em campo. Tá, mas isso foi um... Racismo é crime. Não, mas deixa pra lá e tal. Hoje o atleta tá entendendo, não, isso é crime e eu posso falar, porque eu vou ser ouvido pela imprensa e eu vou ser acolhido pelas instituições. Claro que acolhido pela instituição é meio entre aspas, porque... Mas a gente tá vendo o movimento do Vini Júnior, né? A gente já viu isso acontecer. Claro que a gente precisa olhar pra trás e não precisa olhar muito pra trás pra ver que alguns atletas que se manifestaram antes sofreram retaliações e ainda sofrem retaliações. Por isso que eu digo que não podemos cobrar dos jogadores a mudança. A mudança tá aqui, nesse espaço aqui. O jornalismo esportivo, pra mim, é crucial nessa luta, porque ele vai fazer as perguntas. Ele vai ouvir o atleta com toda a sensibilidade possível e ele vai questionar o presidente do clube, o presidente da federação, o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva sobre... Existe um aumento significativo das denúncias de racismo. E aí? O que vocês vão fazer? Então, tá aqui dentro do jornalismo. Eu acho que, pra mim, o jornalismo, ele conduz um país, né? A gente pode achar que não, conduz um país. Ô, Marcelo, tu citou ali no início alguns casos de racismo que aconteceram em 2014 e eu lembrei de outro que foi emblemático, que foi o caso do goleiro Aranha, do Santos. Acho que foi em 2013, não? Não, em 2014. 2014 também. 2014, é. E aquele caso foi emblemático porque ele teve uma punição exemplar. O Grêmio chegou a ser desclassificado da Copa do Brasil daquele ano. E aí a gente pensava, tá, esse caso teve uma punição exemplar. Talvez agora passe a se punir de forma parecida, né? Mas aí não, aí não aconteceu. Tanto é que hoje a gente tem o Vini Júnior, que é um dos principais jogadores do mundo, sendo chamado constantemente de macaco lá na Espanha e nada acontece. Os torcedores argentinos vêm aqui nos estádios brasileiros, imitam macaco, fazem de tudo e nada acontece. Nesses dez anos de observatório, tu observa alguma mudança, alguma melhora, assim, no sentido de punição e na discussão como um todo de combate ao racismo no futebol? Pra mim, a grande vitória hoje é o debate. É a conscientização que a gente está fazendo das pessoas, dos torcedores, dos atletas, de quem comanda o futebol. Avanço de legislação a gente tem, tanto fora do futebol como no futebol, mas a gente precisa entender que a lei, ela precisa pegar. Então, quando a gente olha o caso do Aranha em 2014, a gente precisa olhar um pouquinho mais pra trás e lembrar que em 2005, num jogo entre Inter e Juventude, toda vez que o Tinga tocava na bola, a torcida do Juventude fazia um som de macaco. O Juventude foi punido, foi o primeiro clube no Brasil a ser punido por racismo no futebol e ali, quem estava julgando escreveu a mesma coisa que escreveu no caso do Grêmio. Essa punição, ela é exemplar e a partir desse momento, todos os casos de racismo vão ser punidos da mesma forma. Em 2005, não existia ainda o artigo 243G no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que é o que trata de racismo. Mas eles puniram de outra forma, enfim. 2005, nove anos depois, caso Aranha, e aí a gente precisa pensar em todos os elementos desse lugar, né? Primeiro, assim, a Justiça Esportiva, ela não tem um, diferente da Justiça Comum, ela não tem um, olha, essa decisão foi tomada dessa forma e agora isso aqui é um precedente para todas as decisões serem dessa forma. Uma jurisprudência é isso. E aí é algo que eu falo desde 2014, né? O artigo 243G diz que um clube pode ser punido com mais, a punição pode ser maior ou menor, dependendo da quantidade de torcedores que cometerem a ofensa. Se a gente olhar aquele jogo do Grêmio, eram vários torcedores cometendo a ofensa. E aí a gente precisa entender que no Brasil, a maioria dos casos de racismo, eles são cometidos por um torcedor. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender assim, um caso como aquele, a gente também não teve mais. Em 2014, teve um outro caso punido com perdas de pontos. São poucos casos com perdas de pontos. Em 2014, foram dois, o do Grêmio e o do Esportivo, no caso, do Márcio Chagas. E do Esportivo, foi punido com perdas de pontos pelas circunstâncias do fato. O carro do Márcio Chagas está dentro de uma área restrita, com câmeras, o carro dele aparece com bananas e as imagens não aparecem. Então, o tribunal entendeu que aquilo era grave. Então, a gente precisa fazer essas construções. Olhando para a Espanha e olhando para a Europa, a gente tem casos de racismo muito parecidos, que são coletivos de torcedores se organizando para cometerem a ofensa. E na Europa, a gente tem algo que sempre chama muita atenção, que a gente precisa estar atento no Brasil. São coletivos nazistas e fascistas que vão para a arquibancada. Antigamente, eles iam com o rosto coberto e hoje eles vão sem o rosto coberto. E aí, a FIFA conseguiu uma sacada muito boa, que é, antigamente, quando alguém invadiu o campo, tu filmava. Na Copa de 2014, foi o último ano que a FIFA está filmando porque, naquele ano, vários torcedores entraram em campo sem camisa e com o número de telefone das células nazistas no corpo. Por quê? Porque eu entro, eu invado o campo, a TV me filma e eu estou virando um conflito de publicidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre fazer essas separações para a gente não entrar num lugar que diz que todo caso de racismo tem que ser punido da mesma forma. Na legislação que a gente tem, não tem como. e aí não é, eu acho, Marcelo Carvalho, que todos os clubes precisam ser responsabilizados pelo ato racista. Não interessa se foi um ou se foi dez. Não interessa se o clube foi punido ou não foi punido. Houve o caso de racismo? Houve. Eu tenho provas? Não tenho. Porque o torcedor sumiu, porque o grito que foi captado pela uma câmera, eu não consigo, ali na letra fria da lei, dizer se foi realmente macaco. Então, a gente vai responsabilizar responsabilizar o clube. Responsabilizar é o quê? É o clube faça ações. O clube chama os seus torcedores, os seus jogadores, faça palestras sobre racismo, que faça algo sobre racismo. Então, a gente fica muito preso na punição. E aí, a gente entra numa coisa que o futebol tem, que é o clubismo. Então, quando a gente tem um caso de racismo no futebol, a gente tem os torcedores daquele clube fazendo um malabarismo gigantesco para dizer que não foi bem isso. e tem toda uma outra turma dizendo... Um caso isolado. Isso. Então, assim, o que a gente precisa ficar muito atento no futebol é, eu acho que a primeira mudança concreta não pode ser uma quantidade de torcedores. Precisa estar dito o que é uma quantidade de torcedores. Porque num estádio com 200 torcedores, se 10 cometerem um ato racista, é muito torcedor. Mas num estádio com 50 mil, qual é essa quantidade? Então, eu acho que essa questão da jurisprudência precisa ser definida. E a outra questão que a gente avançou mas não foi escrita é é preciso ter uma norma de procedimento a partir de uma denúncia de racismo. A gente pega o caso do jogo do Inter contra o Corinthians, ali pra mim o juiz agiu da melhor maneira possível. Ele parou o jogo, ele ouviu o Edenilson, ele ouviu o atleta do Corinthians, ele ouviu as partes, parou o jogo, sinalizou e o jogo vai seguir depois. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Quando o atleta se dirige ao árbitro e aí ele vai se dirigir ao árbitro correndo porque ele foi ofendido, o árbitro puxa um cartão amarelo e dá pra ir. Nem ouviu ele. Então assim, a gente precisa pensar isso tem que estar documentado porque senão vai se perder. Eu faço o que eu quero e tu faz o que tu quer e aí a gente não tem uma regra. Então eu acho que a primeira coisa é a gente precisa ter um regramento. É preciso ter, por exemplo, nos estaduais e no campeonato nacional, antes do campeonato começar, os árbitros têm que ouvir uma palestra sobre racismo. Tem que ouvir uma palestra sobre homofobia. A gente começou a discutir homofobia depois do racismo, muito porque o observatório também questionado, ah, vocês só falam de racismo? Aí a gente foi falar de homofobia e aí hoje a gente tem várias denúncias em estádios de cantos homofóbicos. Mas a gente ir num jogo de futebol e se vocês vão ao campo de futebol, todo jogo, toda torcida tem um canto homofóbico. E é diferente do racismo, né? O racismo é cometido por um torcedor que acha que não está sendo filmado e ele faz um grito. A homofobia é um estágio inteiro cantando um cântico que acha que é normal. E aí que eu digo assim, o futebol tem algumas coisas que a gente precisa perceber, né? Primeiro a gente entender o estágio de futebol como um lugar que a gente poderia ir extravasar a nossa frustração. Então vai pro futebol, tu grita, tu xinga, tu faz o que tu quiser que não acontece nada. Hoje tem muito mais respeito, né? Olha, eu digo isso em relação às mulheres. antigamente uma mulher podia entrar com quem fosse. Era grito horrível, não dá nem pra reproduzir aquilo que a gente ouvia. Hoje não. Hoje o estágio de futebol, as mulheres entram, não tem mais o grito coletivo. Claro que eu entendo que ainda está muito difícil uma mulher ir sozinha, mas a gente teve esse avanço. Então a gente precisa ter esse avanço também pra questão racial, também pra questão da homofobia, também pros direitos, né? A gente precisa pensar que o estágio de futebol não pode ser esse lugar. Meu time perdeu, eu me acho no direito de bater no atleta, no juiz, não dá mais pra ser isso, né? A gente está conversando aqui com o Marcelo Carvalho, que é o criador, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E pra gente ir encerrando, Marcelo, aqui, pelo menos da minha parte, a gente sempre, no geral, pega o futebol como se fosse uma ilha, né? Tipo, aconteceu no futebol, só acontece no futebol, resolve só o que está no futebol. Só que ele é parte de um processo sistêmico de uma sociedade doente, uma sociedade que tem uma série de problemas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem trazido aqui várias lideranças negras também que têm nos afirmado isso, que, ao mesmo tempo, nunca se debateu tanto, nunca se expôs tanto essa situação do racismo estrutural da nossa sociedade e não tem como a gente curar o futebol sem tratar da sociedade também, né? Então, eu queria saber a tua visão, assim, do trabalho, o teu trabalho, ele é tão bem feito, é tão reconhecido, ele tem frutos palpáveis, mas ele vem também de uma militância, de um processo teu fora do futebol, porque a vida não é só ali, né? Como é que tu enxerga esse processo, assim, de fora para dentro? Ele vem fora do futebol e vem muito do incômodo que eu passei na infância, que é o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, nas visitas, nas viagens pelo interior do estado, aquelas placas que diziam bem-vindo à cidade e tal, de colonização alemã, de colonização... Eu fiquei pensando, eu sempre pensava quando eu era criança, né? Onde estão os meus? Que estranho isso, que eu vou em todo lugar e... Qual é a minha cidade? E isso me trouxe um incômodo. E outro dentro da sala de aula, que é aquela questão de... Vamos falar dos negros, aí eram os negros escravos, né? Não eram os negros escravizados, eram os negros escravos que contribuíram como o braço forte da nação. Que contribuição foi essa, né? E como uma coisa só, né? Sem respeitar as particularidades desse povo, né? E será que foi só o braço? Sim. Aí a gente vai para os Irmãos Rebouças, vai para tantos outros negros que tiveram o intelecto na construção do Brasil, mas aí eles não eram mostrados como negros. Aí eram os... Os intelectuais. Os intelectuais. Então a gente embranquece as pessoas negras que conseguem chegar em determinado lugar. E eu queria isso, né? Lá atrás, em 1999, eu lanço um projeto chamado Nossa Negritude, que nada mais era do que pesquisas de pessoas negras importantes na história do Brasil que eu levava para aquela página. Eu queria que as pessoas negras soubessem, tivessem orgulho de ser negro, né? Eu me lembro de um debate muito grande que ocorreu lá nos anos 2000, que era aquela camiseta 100% negro, orgulho de ser negro. Sim, sim. As pessoas diziam, ah, então se eu botar uma camisa 100% branco, então... Gente, a gente está construindo uma imagem. Eu estou construindo o cabelo black. É uma construção. nos anos 2000 era todo mundo com o cabelo muito rapado porque se dizia que era moda. Não, aquilo era para dizer, pô, teu cabelo está direitinho. Então, assim, hoje tem uma construção. Então, eu acho que é parte dessa militância, é parte do futebol entender o quanto ele é importante. Eu sempre digo isso, né? A gente precisa olhar para o futebol e não achar que é um lugar de alienação. Não é um lugar de alienação. Economicamente, ela influencia no Brasil, ela influencia politicamente porque tem jogador de futebol que quando abre o seu voto politicamente ele leva milhões de votos junto. Comportamento, ele influencia. Então, influencia em tudo. Por que não usar esse espaço do futebol para dialogar com a sociedade sobre essas questões? Por que a gente não também destruir essa coisa do ah, o futebol é reflexo da sociedade? Não, não é um reflexo. Não é por ser reflexo que a gente pode continuar fazendo essas coisas. Ele pode ser espelho, ele pode inspirar. O Tite diz isso muito bem, ele é espelho. Um jogador de futebol que diz não vou mais aceitar cânticos racistas como o Vinícius Júnior está dizendo. Ele está espelhando milhões de meninos que sempre ouvem essa ofensa e tem que ficar quieto porque no colégio a professora vai dizer não, pô, deixa quieto, tem uma brincadeira. Aí tu vê o Vinícius Júnior empoderado, não, não tem nada de relevo. Então, esse é o lugar. Um jovem na base que está ali querendo crescer, achar seu espaço fica com medo se eu falar alguma coisa eu vou perder minha oportunidade. É isso. E o futebol infelizmente ainda é para muitos meninos e meninas principalmente de periferias e negros é aquele lugar de sonho, né? Eu quero ser jogador de futebol. Giba, é isso? É isso. Estou satisfeito. Luna? Muitas mensagens aqui. O pessoal gostou do mundo da entrevista, brilhante entrevista disse o Leandro. Aqui a Lia de Fátima te manda aí um abraço para o Marcelo. Não sei se vocês conhecem mas ela está dizendo obrigado por prestar um ótimo serviço para a humanidade. o Everton aí que concordou dizendo que a seleção depois que embarqueceu não ganhou mais títulos. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos pensar a respeito aí. Ele coloca sobre a elitização das escolinhas quem pode pagar joga e quem não pode como é que fica? E a estrutura se perpetua. E várias mensagens ali na live também depois a gente traz elas. Então Marcelo só te agradecer eu sei que a tua agenda é disputadíssima e tu merece estar nesse olho do furacão sendo disputado por meios do Brasil inteiro porque o teu trabalho realmente é espetacular eu poderia ficar um programa inteiro aqui te elogiando mas vou fazer diferente vou dizer para todo mundo busquem o Marcelo e o Observatório lá nas redes sociais acompanhem o trabalho tem uma coisa que vocês podem fazer que vai ajudar demais o Observatório que eu faço sempre que é comprar as belíssimas camisas oficiais do Observatório aliás, mostra aqui na live estou com uma e estou aqui com o modelo essa nova essa eu não comprei ainda essa é maravilhosa deixa eu mostrar aqui gente, essa aqui é a nova ela é belíssima eu tenho todas essa aqui eu não comprei ainda mas é o jeito da gente colaborar da gente da gente poder com um mínimo e ter essa coisa belíssima vestir esse manto sagrado aqui do Observatório Marcelo parabéns obrigado e a gente espera contar contigo aqui sempre a tua casa portas abertas obrigado o convite ele aconteceu faz tempo mas infelizmente por agenda não pude vir mas foi sempre um prazer estar contigo estamos nessa conversa faz tempo então os amigos tem sempre que ter prioridade valeu valeu abraço 10h21 já voltamos tchau 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 tchau